Então, vamos tentar recuperar a tradição de Moisés fora da história ficcional de Moisés, em Êxodo? Vamos lá, vamos começar com o número 21. Não vou apresentar os textos, você consulte na Bíblia que você quiser, tá bem? Bem, o que será que é dito de Moisés, em números 21, que pode trazer luz sobre a tradição de Moisés? Bem, a história dá conta de que depois que o povo supostamente teria recebido da suposta passagem do Arebe, as supostas tábuas da lei, eles então seguem, supostamente, em direção à terra prometida. Mas o caminho parece ser longo e difícil, o povo reclama. Tendo reclamado, Deus manda cobras para picarem o povo. O povo, então, eu pelo menos acho isso muito compreensível, reclama. E vai dizer para Moisés que tire as cobras. Então, Moisés conversa com Yavé. Yavé diz para ele que se o povo tomar vergonha na cara, ele tira as cobras. Mas que há um expediente que se poderia promover. Yavé manda que Moisés faça uma cobra de cobre. Cobra de cobre. E que põe na ponta de uma haste, de um pau. Então, quando as pessoas forem picadas pela cobra, Moisés levanta a cobra de cobre. E o picado olha para a cobra de cobre e seria curado. Ok, uma passagem já esquisita para a racionalidade piedosa dos cristãos modernos, mas, aparentemente, nada demais. Isso se você ler a Bíblia com essas versões horrorosas que são comercializadas. Porque, se você olhar de perto, o quadro muda totalmente. Primeiro, se a gente for para o hebraico, nós seremos informados de que não foram cobras quaisquer que picaram um pouco. Na narrativa, porque isso é ficção, isso é lenda, isso nunca aconteceu. Na narrativa, o narrador faz com que um determinado tipo de cobra pique a população. Em hebraico, hanashim, ha-serafim. Cobras, serafim. Um tipo de cobra. Que está no plural, serafim. Que é um tipo de cobra. O singular é saraf. Então, um saraf ia lá e pimba! Mordia a pessoa. Muitos. Serafim, plural de saraf. Iam lá e pimba! Mordiam muitas pessoas. Quando Iavé manda Moisés fazer uma cobra de cobre, o que Iavé manda Moisés fazer é um saraf. Faze para ti um saraf. Então, a cobra que Moisés fez não é uma cobra qualquer. Por exemplo, Iavé teria dito para Moisés, Moisés, faz uma cascavel. De cobra e põe na ponta de um pau. Aí, o estúpido Moisés vai e faz uma cobra coral. Quando chega, Iavé dá-lhe um tapa na orelha e diz, seu animal, mandei fazer uma cascavel, sua tanajura. Ou seja, Iavé mandou Moisés fazer um tipo específico de serpente. Saraf. Porque a cobra que estava mordendo o povo era saraf. Já parece um material meio de uso litúrgico. Você põe aquilo na ponta de uma vara, levanta a vara, as pessoas olham para a vara, ficam curadas. Parece um objeto assim meio religioso. Ó, sentindo um cheiro. Já pensou se a gente só tivesse esse verso? Mas nós não temos só esse verso. Essa imagem que Moisés fez, ou tem história? Vamos atrás dessa história. Abra a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 4. Lá, é uma narrativa. Um ou outro aceita isso como histórico. Claro, os crentes aceitam tudo como histórico. Até que o sol parou e mula fala. Mas os pesquisadores, não, os pesquisadores se dividem. A maior parte acha que aconteceu e uma menor parte acha que não aconteceu. Eu me filio à menor corrente. Para mim, não aconteceu nada do que está escrito aí. Mas, nos termos da narrativa, Ezequias, o rei cagão do Salmo, já assistiu a série O Rei Cagão? Ezequias, o rei cagão do Salmo 53, faz uma suposta reforma. E o que ele manda destruir? Os bamotes. Bamotes tem uma discussão se eram lugares altos nos campos ou se eram altares, digamos assim, internos na cidade. Era um equipamento litúrgico dissociado do Templo de Jerusalém. De difícil determinação. Outra coisa que ele mandou destruir foram as massebotes. Macebotes são pedras, mais ou menos, desbastadas, que estão sob disputa no campo da interpretação. Uma turma diz que eram estátuas de deuses, como se o povo não soubesse fazer estátuas em forma humana. E outra turma, que é quem eu acompanho, acha que são os portais para o mundo subterrâneo, o mundo dos mortos. Seria uma espécie de estela funerária, mas como portal para a invocação dos mortos. Mandou destruir. Mandou também reduzir a pedaços a cheirar. Que os sacripanta dos tradutores da Bíblia, ou como eu detesto esses tradutores da Bíblia, traduz como poste ídolo. Poste ídolo. Tivesse um poste ídolo na mão, sentava na cabeça de um traste desse. Poste ídolo é a senhora mãe dele que é um poste ídolo. A palavra em hebraico é a cheirar. Que pode ser uma representação da deusa em estilo, uma árvore. Daí o traste, botar poste, mas não satisfeito, ele mete ídolo. Porque a cabeça dele está cheia de bosta de pombo. Deve morar no oitavo andar, os pombo cagatum na janela dele, infestou o cérebro dele, ele virou esse traste aí. Poste ídolo. Aí, pode ser, então, uma representação estilizada da cheirar, e pode ser, inclusive, a imagem da deusa em forma de mulher. Que a cheirar é uma deusa, esposa de Yavé. Assista ao vídeo aí. Yavé era casado? E, finalmente, ele pulveriza, reduz a pó a serpente de bronze. E aí o texto dirá a serpente que Moisés havia feito. Aquela serpente mencionada lá, em números 21, tem uma serpente aqui no templo de Jerusalém, no templo de Jerusalém. que se explica como sendo aquela estátua que Moisés teria feito. Olha que coisa importante isso. Quer dizer que o templo de Jerusalém tem a estátua de uma serpente de bronze, de cobre, na verdade, que Moisés teria feito. E o que se fazia com essa estátua? Segundo o texto, o povo ia ao templo e oferecia incenso à estátua e lhe chamava Nehustã. Era uma estátua de uma serpente, tinha o nome Nehustã e o povo cultuava a estátua, explicando-se a respeito dela, tratar-se de uma estátua feita por Moisés, amando de Iavé. Não é impressionante isso? E você acha que acabou? Acabou não. Abra a sua Bíblia em Isaías 14, 29. Leia. Lá você encontrará se a sua Bíblia for menos ruim do que a média, algo parecido com a serpente voadora. Se não tiver escrito voadora, pegue a sua Bíblia e jogue pela janela, porque é lixo, a sua Bíblia é um lixo. Sem Isaías 14, 29. Não tiver escrito serpente voadora, serpente alada, serpente volante, serpente com asas, jogue pela janela, porque não presta. Porque em hebraico está escrito Saraf Meofef, um Saraf com asas. que um gênio lá nos Estados Unidos fez um PHD defendendo que é um pterodáctico. Nós temos o nosso arqueólogo cientista aqui no Brasil, e fala que tinha dinossauro na arca, mas era filhote. Lá nos Estados Unidos nós também temos o gênio teológico dizendo que a serpente de bronze, que era alada, era um pterodáctico. Ou seja, não é problema com a água no Brasil nem com a água nos Estados Unidos. O problema há, mas deve ser de outra natureza. Vá para Isaías 36. Lá você também deverá encontrar se a sua Bíblia for menos ruim do que a maior parte das Bíblias, serpente voadora. Se não tiver serpente voadora, junta pela janela. Serpente voadora, serpente alada, serpente volante, serpente com asa, Saraf, Meofef. E aí, professor, mas Saraf é aquela cobra lá de número 21 que Moisés fez, que picou o povo? É, Saraf. Mesmo tipo de cobra citado em Isaías. Mas ela tinha asa? Não, cobra não tem asa, né? Mas no folclore popular ela era imaginada como tendo asa. Se você desenhasse uma Saraf, você desenharia ela com asas. Heródoto explica isso. Heródoto diz que lá na Arábia, e estamos no extremo norte da Arábia, há cobras especializadas em saltar sobre os beduínos que montam camelos hidromedários. Porque elas precisam alcançar a perna deles, está muito baixo. Então, como eles são atacados nas dunas, a serpente já está num lugar mais baixo e na salta. Então, no folclore se desenvolveu a tradição, não é um mito, é um folclore, de que são cobras aladas. não são cobras aladas, mas são representadas com asas. Então, temos uma informação. Vamos voltar para números 21. Quando Yavé manda Moisés fazer um Saraf, é a mesma palavra de Isaías 14, 29, Isaías 36, ele fez uma serpente com asas. Uma serpente alada, um Saraf. Devia ser lindo, devia ser muito bonito. Vamos voltar para Ezequias. Ezequias manda, supostamente, porque para mim essa reforma nunca aconteceu. Veja, por exemplo, Ezequiel, capítulo 8. Leia o capítulo 8 e você verá que o templo de Jerusalém é esculpido de serpentes no seu interior. Ezequiel ficou horrorizado porque há imagens de répteis nas paredes. Nunca falaram para ele que Moisés fazia a imagem de serpente alada. Ezequiel é um desses teólogos que tem cocô de pomo na cabeça, sabe? Ah! Ui! Introgrodita cognitivo. Mas, pelo menos, a gente aprendeu com ele algo importante. O quê? Que o templo de Jerusalém está cheio de serpentes esculpidas por dentro. Então, aquela suposta reforma de Ezequiel, de Ezequias, em que, supostamente, ele destruiu a serpente de bronze e, algum dia, aconteceu, não serviu para absolutamente nada. Para mim, não aconteceu. Mas, voltemos a ela. Então, há uma sarafe, uma serpente com asas no templo de Jerusalém? Sim. Na época de Ezequias, é. Ou seja, na época do profeta Isaías, isso. Mas, não foi esse Isaías que viu o serafim no céu? Foi. Vamos à cena. Isaías, capítulo 6. Do ano em que morreu o rei Ezequias, eu vi Yavé assentado no alto e sublime trono. Era melhor não ter visto Isaías, porque você vai morrer. Aí, ele descreve. Serafim voavam sobre Yavé. Serafim, o mesmo nome das cobras que picaram o povo, o mesmo nome da cobra que Moisés fez, pôs numa haste, o mesmo nome da cobra cuja estátua está no templo de Jerusalém. no céu voando sobre Yavé serafim. Cada um tem três pares de asa. Com dois cobrem o rosto, com dois cobrem os pés e com dois voam. E você leu a Bíblia errada a sua vida inteira. O seu pastor leu a Bíblia errada a vida inteira porque você ensinou ou aprendeu que os Serafins cobrem o próprio rosto. Não foi verdade? Esconde aí de vergonha. Vai lá, igual criança. Igual criança. Estou escondido, ninguém está me vendo. Não, eles não cobrem o próprio rosto. Eles cobrem o rosto de Yavé. A função do Serafim é preservar Yavé da profanação. Então, o que os Serafins deveriam estar fazendo ao invés de estar cantando igual aos idiotas? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Os tontos, ao invés de estar cantando, tinha que estar lá cobrindo o Yavé. Não cobriram. Ficaram de coisa inútil, ficar de cantando, que não serve para nada. Aí Isaías entrou no templo. Quando Isaías entrou no templo, viu o Yavé. Quando viu o Yavé, vai morrer. Aí ele fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de homens de lábios impuros e eu vi o senhor dos exércitos. Vai morrer. Aí o Serafim olhou para aquilo, viu que ele fez a cagada e aí, quem era para estar tapando a cara de Yavé? Não era eu não, não é minha escala não, estou de serviço não, estou de férias. Aí o Serafim, é, eu acho que era eu que tinha que ter feito, não fiz, vou resolver. Aí ele vai lá no altar, pega uma brasa, chega em Isaías, que foi contaminado pela visão de Yavé e toca a brasa na boca dele e o cura. Ou seja, o que é o Serafim? que você imaginou a vida inteira, anjos, louros, europeus, olhos verdes, tês, clara, branquinha, pura, com asas, com penas de sírio, flop, 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 flop. Quem é o Serafim? Serpente alada. Você já entrou num templo católico? Se não entrou, devia, para aprender um pouco da vida, para não ficar achando que o cristianismo é esse coisa horroroso que é a Igreja Evangelica do Brasil. Horrorosa, a Igreja Evangelica do Brasil é de mau gosto. Desculpa, eu estou emitindo um gosto, estou emitindo, acho de mau gosto, acho feio, entendeu? Um quadrado, assim parece um caixão, não tem nada, um negócio horroroso. Você vai na Igreja Católica e é linda, quer as imagens para todo o cano, tudo ali com grana, né? Mas, é bonito. Aí você chega lá, você tem a estátua de Santo Antônio, São Sebastião, não tem? Você acha que o católico acha que aquilo ali é o santo? Não, né? Ele sabe que o santo está lá no céu, ali está a estátua. Mesma coisa Isaías, no Templo de Jerusalém, Isaías vê a estátua de Nehustã, a estátua de um sarafe com asas. Três pares de asas tem o sarafe. Aí ele sabe que lá no céu tem o serafim. É um sarafe, serafim é plural. Por quê? Os serafim são a representação no céu da serpente de bronze, divindade da cura. é uma divindade, é um deus. Cuja função é a cura e a proteção dos templos. Já viu os filmes de Indiana Jones? Onde Indiana Jones entra, em qualquer templo, está cheio de cobra. Porque a função da serpente no mundo do Antigo Oriente é a proteção dos templos. e qual é a função de Nehustã no mito, a proteção de Yavé da profanação e a proteção do templo da profanação. Significa, então, que Moisés fez a estátua de um deus? Uma divindade? É. Ou seja, na Bíblia, a tradição apresenta Moisés como um fabricante de deuses. Mas, preste atenção, não é fabricante de deuses para você vender na feira. Não é um sujeito que compra um punhado, um quilo de gesso, faz um bonequinho qualquer lá, aí vai na feira vender por dois reais. Ele, é reputado a ele a fabricação da divindade da cura Nehustam do templo de Jerusalém. Você tem noção da autoridade de que Moisés partilhava na tradição? Não estou dizendo que existia Moisés. Irrelevante nessa discussão. há uma tradição a respeito de Moisés circulando na cultura judaica que põe Moisés como fabricante de um dos três principais deuses do templo de Jerusalém, Yavé, Asherá, Nehustam. Você ia ao templo de Jerusalém, aquela imagem linda de uma serpente alada estava dentro do templo e imediatamente você, pela primeira vez, vendo aquilo e perguntando quem fez esta maravilha? Moisés, o Haras, Moisés, o Kenita. Moisés é um fabricante de imagem. A outra tradição? Ah, dessa vez que envolve a família de Moisés. Juízes 11, Juízes 17, 18. Um levita arruma um pouquinho de ouro, faz uma estátua. fazendeiro ouve que tem um levita que tem uma estátua. Pega o levita e bota para trabalhar para ele na fazenda. Faz para ele uma capelinha e aí vai se servir dos serviços religiosos desse levita, desse homem sagrado que tem uma estátua de um deus. Provavelmente Yavé. A tribo de Dan, que está procurando onde se instalar, acampa próximo da fazenda e chega aos ouvidos dos membros da tribo de Dan de que naquela fazenda, aquela porcaria daquela fazenda, tem um levita que tem uma estátua. Aí os danitas, como assim? Como é que é essa porcaria de fazenda? Tem um levita e tem uma estátua? E nós que somos uma tribo não temos nem levita nem estátua. Não, isso está certo não. Vão lá, mete ele dentro de um saco, raptam ele e a estátua dele, chega cá na floresta, tira ele do saco, está tudo bem com você? Limpa aí, desculpa aí, temos uma proposta para fazê-lo. Proposta, vocês me raptaram, escuta a proposta aí, seu levita. É o seguinte, nós estamos indo aí, nós vamos construir uma cidade grande, o negócio vai ser grande, vamos construir uma bete, um templo grande, mas muito grande. A gente pode botar a sua estátua lá e você trabalhar para nós. O que você acha? Você quer ficar trabalhando nessa porcaria dessa fazenda aí? Ou você quer ser fabricante da grande estátua do grande templo de Dan? Eu posso pensar? Preciso de um tempo para pensar, pode, um, dois, já decidi, quero ir com vocês. Aí ele vai com os Danitas, diz o texto, vai lá ler tua Bíblia, não está acreditando em mim não? Leia a Bíblia, tu já leu a Bíblia 500 vezes? Como é que nunca viu isso? Aí ele vai lá, os Danitas constroem um templo na cidade de Dan, botam a estátua do Levita lá, a estátua provavelmente de Yavé, aí você vai ler no capítulo 18, no verso 30, você vai precisar de umas quatro Bíblias para encontrar o que eu vou te dizer. Dependendo da Bíblia, você vai encontrar que Jônatas, filho de Gerson, filho de Moisés, foi sacerdote nesse tempo. Moisés. E você vai encontrar a Bíblia que vai estar Jônatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Aí a pergunta é, esse moleque que virou sacerdote no templo que tem uma estátua de Dan? Era neto de Moisés ou de Manassés? De Moisés. Manassés é uma corrupção. Alguns escribas foram lá e corromperam o texto para ninguém conhecer a história de que o neto de Moisés, que era fabricante de deuses, era sacerdote num templo que tem um deus e tem uma estátua de deus. Ou seja, a memória da família de Moisés está toda relacionada a estátuas de deuses. Qual é a tradição de Moisés na Bíblia? Tradição. Não estou falando do Moisés histórico. A tradição é, Moisés era conhecido como um grande, um magnífico, um superlativo fabricante de estátuas de deuses. A principal obra de Moisés Michelangelo da época estava no templo de Jerusalém e a estátua da divindade Nehustan, a deusa da cura. Ou o deus da cura, eu não sei o sexo dela. Não dá para saber o gênero pelo hebraico, lamentavelmente. Como não há um adjetivo que lhe qualifique, não dá para saber o gênero. Às vezes eu falo Ah, Nehustan, às vezes eu falo ou, às vezes eu falo ou, às vezes eu falo Ah, não sei qual é o gênero. Eu chutaria um gênero masculino. A Xerá é a deusa e a Vé é o deus e Nehustan é uma divindade masculina. Mas pode ser feminina, não tem problema nenhum não. Isso não é extraordinário? Além disso, o neto de Moisés foi sacerdote, o primeiro sacerdote do templo da tribo de Dan. Ele e a estátua de Deus do Levita. Olha que tradição está por trás. Você pode apostar todas as suas fichas, a história de Moisés no Êxodo é ficção. Ficção completa. Não tem nada na história de Moisés no Êxodo, nada, absolutamente nada que possa e deva ser levado a sério. Talvez um detalhe. Os quenitas, os judaítas, são originários do norte, do extremo norte da Arábia, extremo sul de Canaã. Porque o extremo sul de Canaã cola o extremo norte da Arábia, um território de fronteira. Os edomitas, amalequitas, recabitas, quenitas e eruditas. toda a tradição de Yavé e a tradição dos quenitas saem daí. Moisés, na ficção do Êxodo, está no Egito. Ele não precisava sair do Egito. Ele está no Egito. Mas como ele só pode encontrar Yavé no território dos quenitas e dos eruditas, a narrativa obriga Moisés a caminhar não sei quantos mil quilômetros, aí chega no território de Yavé, encontra Yavé, no território de Yavé, que não é Canaã, é o território das franjas da Arábia, e aí, encontrando Yavé, volta para o Egito para fazer o serviço. Aí, há alguma memória traditiva, não de história. Isso nunca aconteceu. O Êxodo do livro de Êxodo nunca aconteceu. Assista ao vídeo sobre Êxodo aí no canal. Mas o Êxodo tal qual está escrito no livro de Êxodo é uma ficção teológica cujo único objetivo é controle social e mais nada. Mas, Moisés não é uma invenção. A tradição bíblica de Moisés é o contrário do que o livro de Êxodo diz. Êxodo diz que Moisés recebeu as leis dizendo que Yavé havia dito que não podia fazer estátuas de nada que tem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. Mas o Moisés da tradição era um fabricante de imagens de deuses. Logo, não podemos dizer que o livro de Êxodo inventou Moisés. A tradição de Moisés já existia, mas o livro de Êxodo inventou toda a história que se escreveu no livro de Êxodo a respeito de Moisés. Não tem nada ali que corresponda a absolutamente nada de histórico. É mito e ficção, mas não a tradição de Moisés. Moisés era tido por um alto Harash, como Irão, o Harash, construtor do templo de Jerusalém. A Bíblia está cheia de Harashim, cheia de metalúrgicos sagrados. E a memória de Moisés o tomava como um metalúrgico sagrado, um fabricante de estátuas de deuses. o fabricante da estátua da divindade Nehustan do templo de Jerusalém. Que transformação, hein? De fabricantes de deuses ao fundamentalista mentecapto do êxodo. É fim de carreira, né? Tchau, tchau.